Tenente Rodrigo, falando aqui pra gente desse corpo localizado aqui no cruzamento da Paranaíba com a rua Dona Luísa. Como é que foi, tenente, que a polícia chegou até esse corpo? Boa tarde, a polícia militar foi acionada via 190 por um transeunte que estava passando aqui próximo do local. Tem um estacionamento aqui nessa esquina que ele é aberto. Esse transeunte encontrou o corpo de uma pessoa caída ali ao solo. Fez o contato 190 informando desse indivíduo que estava caído ali. Informação que chegou para a polícia militar e que depois foi confirmada por nossas equipes que chegaram aqui ao local que esse indivíduo estava com as mãos, com os pés amarrados e com a cabeça também coberta por uma camiseta. Aí a polícia militar deslocou pra cá. Já foi feito o acionamento do SAMU, da perícia também. Também o SAMU compareceu aqui no local e constatou que o indivíduo estava em óbito. Ele estava amordaçado então com uma camiseta e amarrado com cadarços, é isso? Sim, as mãos e os pés dele estavam amarrados com os próprios calçados dele, é o que indica. O cadarço dos calçados estava amordaçado e também estrangulado. Aqui não tem dúvida que foi um homicídio. Os sinais indicam certamente nesse sentido aí. Estava também com algumas lesões nos braços, no rosto. O que indica certamente foi um homicídio. Aconteceu neste local? Ele pode ter sido trazido pra cá? Deu pra apurar se isso aconteceu por aqui? Até o momento nós não podemos afirmar com certeza. Se foi aqui, se foi em outro local, aparentemente não foi nesse local. Ali não tem tantos indícios. Tem acontecido toda essa ação ali, esse movimento pra amarrar essa pessoa. Possivelmente tenha sido trazido e deixado ali dentro desse estacionamento. O horário também é cedo pra informar? É, o cadáver estava com rigidez cadavérica. Já, então até o próprio pessoal do SAMU passou, né? Pra gente, certamente já tem algumas horas já adiantadas que esse indivíduo morreu. A perícia esteve no local, né? Quais são os procedimentos a partir de agora, Tenente? Sim, o saldo da perícia esteve no local, colheu todos os vestígios, fez o trabalho de prática da perícia, caminhou o corpo para o IML. Nós ainda não temos a identificação desse indivíduo. Eu aproveito a oportunidade que os canais, né? Os senhores estão aqui conosco. Passa pela população, porventura tenha conhecimento da notícia aí. Certamente vai ter conhecimento da notícia. Se tiver alguma informação de quem que possa ser esse indivíduo, ou tá ligando no 9-0, passando informação pra gente, certeza vai ser identificado. Mas a população auxiliar pode facilitar nessa identificação. E também com relação aos assassinos, né, comandante? Sim, nós estamos já fazendo levantamentos, buscando informações, né? Ligando informações pra buscarmos conseguir pistas, né? De quem que são esses autores. E se a população tiver também, como você disse, né? Qualquer informação que seja, vai ser muito útil. Pode passar de forma anônima pra gente, por meio do 1-9-0. Ou até no 1-8-1 mesmo, né? No 1-9-0 é mais rápido. Já liga lá, já fala. E a gente vai dar uma resposta mais rápida. Facilita o nosso trabalho. Toda forma, informação que vier, será muito bem-vinda. A gente agradece. Doutor Luiz Mauro Sampaio, delegado da Polícia Civil, vai falar aqui pra gente sobre esse corpo encontrado aqui, doutor, aqui nesse estacionamento. O que a polícia já tem de informações? Bem, já estamos numa situação avançada da investigação, por mais que o fato aconteceu agora, né? Chegamos aqui na área, no local, já deparamos com o corpo. A perícia também veio pra já fazer os seus trabalhos. E agora nós vamos captar aí todas as informações que nós temos aqui, que são muitas, pra que a gente com certeza vai chegar nesses indivíduos que trouxeram esse corpo pra cá. O que nós temos, a princípio, a conversa com o perito, que esse corpo teria sido jogado aqui, não teria, a pessoa não teria morrido aqui. Mas isso ainda é uma situação que nós vamos verificar durante a investigação, que comece nesse exato momento, pra que a gente possa então, ao final dessa investigação, chegar nesses autores, com certeza serão localizados e identificados. A gente já pede toda a população que tenha passado por aqui ou que sabe alguma outra informação relacionada a essa vítima, que passe essa informação à polícia civil imediatamente, através do 181, que é o canal oficial, ou mesmo nos outros canais, 190, entrando em contato na delegacia. O certo é que nós não podemos deixar que isso venha acontecendo na nossa cidade. Doutor, ele é uma... não foi identificado ainda o corpo, né? Mas o que tem de informações com relação a esse cadáver que foi encontrado aqui? É uma pessoa mais de idade? O que o senhor pode dizer pra gente? Aparentemente, deve ter aí seus 39, 40 anos, mas é uma pessoa já debilitada, né? A princípio pode ser um usuário de substância estorpecente, mas isso tá muito cedo pra gente falar, como a gente não tem ainda a qualificação dele. Nós vamos continuar agora a investigação pra qualificá-lo, e depois disso também, fazer o restante da investigação. Creio que teremos aí, no caso dessa investigação, sucesso, como vem acontecendo, pelos trabalhos incessantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da troca de informações com a sociedade, que a gente vai buscar e vai conseguir mais uma vez desentranhar esses elementos que estão escondidos na escuridão da noite, pra que a gente possa então prendê-los. Ele faz as características que a população pode ajudar, assim, quais características podem ajudar a identificar esse corpo? Bem, esse indivíduo, ele tava vestido com uma camiseta preta, né, ou pelo menos estaria antes de ser morto, com essa camiseta preta, da Nike, também estaria com uma calça jeans, um sapato preto com branco, e teria uma jaqueta, ou um casaco maior, mais fino, de cor vinho, né, de butão. Então, assim, como se fosse um terno de butão. Doutor, pode ter alguma relação com o homicídio que foi registrado ontem na Avenida JK, daquele jovem de 18 anos? É difícil falar sobre a questão de ligação nesse momento, mas o que a gente tem aí é que tem esse indivíduo morto, de uma forma que tava amarrado os pés e as mãos, e a gente tem que fazer uma investigação pra realmente saber qual é a conclusão que vai dar depois de colhermos vários depoimentos e coletarmos também as informações que se encontram aqui na própria região. Pra finalizar, mais de três meses sem homicídio consumado aqui em Patos de Minas e dois de uma vez agora, somente no fim de semana, né? É exato, a gente já tinha conhecimento que seria uma utopia achar que não teríamos mais homicídios na cidade de Patos de Minas, mas o certo é que a Polícia Civil vai desvendar mais esse caso, como tem desvendado todos os outros, nós temos aí no ano vários homicídios, homicídios consumados, homicídios tentados, tivemos uma dupla tentativa de homicídio no presídio, já imediatamente fomos até o local, colheu um depoimento de 15 pessoas de uma forma muito rápida e já temos a conclusão praticamente do inquérito lá dos homicídios, dos homicídios tentados no presídio. Os outros homicídios tentados também esclarecidos e dos homicídios consumados que nós tivemos em Patos de Minas Esse ano temos apenas um que ainda falta uma conclusão maior, mas que já está encaminhado também.